E ontem em Itajubá, no sul de Minas, o Corpo de Bombeiros foi chamado para combater um incêndio num depósito de sementes que fica dentro do prédio do Instituto Estadual de Florestas. De acordo com os bombeiros, ao chegarem no local, o fogo já havia tomado conta do depósito. Parte do telhado também havia desabado. Foram necessários 2 mil litros de água para poder combater as chamas. Ainda de acordo com os bombeiros, a estrutura do depósito foi danificada e o prédio foi interditado. As causas do incêndio serão investigadas.